Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Far Cry 6 e a localização de uma arma secreta no game, uma arma de veneno. Mas antes, já deixa o seu like matador pra fortalecer o crescimento do canal. Você sabe que é muito importante, então vai lá, deixa o seu like enquanto eu tô fazendo a apresentação aqui. Já de início mesmo, se você conhece o padrão de qualidade do canal, pra que esperar o final, né? Então ajuda o Liu, deixa o seu like e faz com faça, né? Com que o YouTube jogue o nosso vídeo pra outras pessoas também. Obrigado! Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo. Conheça, né, o nosso conteúdo, dá uma olhada nos vídeos, veja, né, as lives também. E gostando, se inscreva! Se você tá curtindo a cobertura de Far Cry 6, cara, aqui é um lugar pra você, beleza? Pessoal, existe uma arma secreta no jogo de nome... ...Wenton, tá ligado? Não sei se eu posso falar aqui, mas tá aí na tela, beleza? Claramente ela não gosta do vilão e esses dizeres ficam até mesmo pichados nela, né? É uma arma bem interessante porque, diferente das demais, ela já vem com melhorias focadas no veneno. E quando você atinge um inimigo, ele simplesmente morre envenenado. Pior ainda, se você tiver próximo, né, se esse inimigo tiver próximo a aliados, você ataca e ele vai se voltar contra os seus amigos, né? Contra os seus aliados. Então, assim, pra infiltração é perfeita. Basta você colocar um silenciador nela, né, pra não ser detectado e tal. Entrar no lugar, atingir um cara sequer e o pipoco pega, mano, é fogo no parquinho. Bom, essa arma, ela tá disponível em um baú na Isla Santuário, mas esse baú, ele tá trancado e você precisa de uma chave específica. Essa tal chave, pessoal, você vai encontrar avançando um pouquinho no jogo, quando você tiver aí umas 3, 4, 5 horas de jogo, né? E você chegar no acampamento do Carlos Monteiro, lá na região da Costa del Mar, na Ilha Madrugada, se eu não me engano. Saca a missão de recrutamento, né, do chouriço. Nós já mostramos ela aqui, fizemos um vídeo, se você não viu, dá uma olhada lá, enfim. O cãozinho, ele vai nos conduzir por diversos lugares, mostrando aí certos tesouros, né, que ele escondeu e tal. Em um desses tesouros, nós pegamos uma chave misteriosa. Essa é a chave que a gente deve usar. Logo depois dessa missão, basta você ir até a Isla Santuário outra vez, exatamente neste ponto aqui, ó. Uma ilhota, né, uma pequena ilhazinha ali e tal, de nome Guau-Guau. Ali, você só precisa abrir e pegar aí o fuzil... Mano, é da hora demais e é bem diferente, né? Ele vem pichado e tal, de umas cores bem peculiares e os atributos também são legais. Freio de boca. Melhora o recuo horizontal e melhora o clarão dos disparos. Munição venenosa, aquilo que eu falei pra vocês. Causa dano de veneno ao longo do tempo, né? Inimigos envenenados podem se voltar uns contra os outros. E munição com ponta de vidro que reduz o dano da arma. Depois ele tem aqui a disciplina no gatilho que melhora o dano da arma quando você mira, tá ligado? Você pode atirar, né, sem mirar também. Mas quando você mira, você tem um boostzinho, então é bem interessante. Depois, temos o combate ágil que melhora a velocidade de movimento enquanto você mira. Então, uma coisa ajuda a outra, tá ligado? Então, eu acho bem legal, é uma arma bem interessante e vale a pena você tá indo buscar. Caso você ainda não tenha pego, caso você não saiba, né, desse esquema, agora você sabe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de comentar, deixar seu like e também se inscrever se não for inscrito aqui no canal, tá bom? Siga o Lio nas redes sociais, principalmente no Twitter e também no Instagram. Os links todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.